tem dificuldade de cantar e tocar ao mesmo tempo, o que você tem que fazer para esse caso? você vai ter que primeiramente ouvir muitas vezes, colocar, tocar, e lembra que eu falo você deixar automático isso aqui para depois de tocar, beleza, depois que você conseguiu isso aí você vai deixar a música tocando e vai tentar acompanhar, vai tentar encontrar o acompanhamento com base naquilo que você conseguiu ouvir, você fez isso, aí você vai fazer ouvindo depois disso você começa a tentar introduzir a tua voz, não vai ser fácil porque você vai estar utilizando mais uma área do teu cérebro aí para fazer uma outra coisa, só que você pode começar bem basicão mesmo fazendo só os acordes, sim, sim, tem gente que acha que não, não sei o que, mas sim deixa que você coloque no lugar certo, tá? Vamos começar assim, tem uma música, vamos pegar uma música minha aqui geralmente ó, vou dizer, a música original ela tem vários toques no meio, mas se eu tô começando, por que que eu vou fazer todos esses detalhes se eu não consigo nem fazer a base? então vamos fazer a base primeiro, por que? Na minha música originalmente ela tem isso aqui Entendeu? Então tem frases no meio que completam a frase cantada, só que você que tá começando, se você se preocupar com todos os detalhes você vai aprender só aquela música e quando você for para outra vai ter uma dificuldade tremenda então para iniciar você vai fazer a base mesmo, por exemplo pode fazer as introduções de conexão, mas no meio da parte cantada não faz ainda tem uma música mais fácil que muita gente conhece, por exemplo, aqui ó Fui criado na campanha em rancho de barrigalim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Posso fazer só na transição, pra não ficar seco Eu me criei arremendado, dormindo pelos galopão Perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaça Se eu quiser fazer dueto, daí com o tempo eu vou fazer, tá? Certo? Mas isso com o tempo eu vou fazer só assim, por enquanto Tô fazendo só a base, que é quando eu for cantar, enfim, vai sair, não vai sair bonitinho ainda no início? Não, mas isso é pra você pegar a firmeza Pegou a firmeza? Aí depois você ouve a música de novo e começa a colocar os detalhes Certo? Se você quiser fazer todos os detalhes do início, não adianta Além de você não ter firmeza ainda pra fazer esses detalhes Você não vai conseguir nas próximas fazer isso E aí você vai se frustrar, vai se frustrar, vai travar E é aquela coisa que sempre acontece